Você, você mesmo que tá assistindo esse vídeo, talvez você já tenha me visto por aqui. Mas eu estou aqui pra te mostrar como o método Lucrando com Vídeo está funcionando para várias pessoas aqui do canal que confiam na nossa palavra. Eu tô há uma semana assistindo vídeos, mexendo no Facebook, assistindo vídeos, likes, como eu sempre faço. E vou mostrar aqui pra vocês. Paro aqui, fico aqui assistindo meus vídeos. A gente vivia falando sobre o dia de glória, tá aí. Finalmente o dia de glória chegou, cara. Cara, um mês de resultado assim. Só gratidão pelo método. Essa ferramenta está me pagando por dia 300 reais. Cara, se liga nesses pics aqui que eu tô recebendo toda semana. Só pra assistir vídeo. Isso aqui foi só essa semana. Pois é, pessoal. Vai ficar de fora dessa? Ainda dá tempo de começar a fazer dinheiro fazendo o que você faz todos os dias. Assistir vídeos. Então clique no link da descrição do vídeo ou no link do comentário fixado que vamos te contar tudinho. O Maracanã não tá 100%, né? Aí a bola tocada, enfiada pro Cano, pintou primeiro, bateu em cima do goleiro, rebote é dele. Travado na hora de chutar de novo. Deu uma bobeira. Everson, tem um cara deitado atrás da barreira. Ganso bateu direto pro gol nas mãos do goleiro em dois tempos. Faz a defesa tranquila ali o Everson. Levou, chegou perto da linha de fundo, cruzou rasteiro. Bora ajeitar, delas pro gol. Golaço! 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 Gol! Do Fluminense! John Arias, o colombiano 21. Na marca de 18 minutos do primeiro tempo. Um goleiro... Rubens, hein? Meteu entre as canetas o adversário, tocou no meio, o Hulk pra fora! A primeira que chegou no pé dele, hein? E ele pega de primeiro. Aqui, lance lindo do Rubens, uma caneta. O Samuel chegou... Saiu errado o Fluminense, deu a bola de graça. Alan levantou, segundo pau, já girou por fora. Já levantou o braço ali o Fábio, assistente do lado de lá. O José Eduardo Causa, que tá no detalhe aí. Marcou a saída pro ar. É só inverter na esquerda, ele tocou na direita de novo. Samuel Xavier, se cruzar bem, vai para o Araganço! Não, é o cano. Do Fluminense! Hermann Cano! Tê tocou na direita, Nátio. Olhou pra ela, levantou, fechado, saca de cabeça, Fábio! Que milagre do goleiro do Fluminense! Saca só! Ó, a bola foi do outro lado, ele foi... Pula bastante, né? Bem... Olha o erro do Fábio. Olha o Fábio de bobeira, olha o gol! Gol! É o Luiz Henrique, tá no mano, pra cima do Rubens. Levou a linha de fundo, bateu pro meio de cabeça! Gol! Gol! Do cara do jogo, Samuel Xavier, número 2! Invertidos os papéis. Quem tava cruzando era o Samuel, dessa vez foi o Luiz Henrique. Foi pra linha de fundo, ganhou do Rubens, que é bom jogador, mas na marcação é uma mãe, hein? Aumento do Júlio Alonso, um rasteirinho pra área. Quem fechou? Jair, mas que golaço do Jair. Ele pega de primeiro, ó. No cantinho, ela vai no pé da trave e morre no fundo da rede do Fábio, da rede do Flu. Diminui de novo o Galo, vai terminar o primeiro tempo num jogaço, talvez, um dos melhores. O José Eduardo causa aqui, marcou e confirmou o voado. E autoriza o árbitro. Cruzamento é bom, tiro o goleiro Everson. Sobrou Samuel Xavier pro gol, bateu pra fora! O iluminado Samuel Xavier. Hoje é o dia do cara, viu? Olha onde a bola passou. Ele é o melhor jogador em tempo. Tá 3x2 pro Flu. Plas bateu pro gol! Larga pro meio ali o Everson. Conseguiu tirar mais pra lateral, né? Bobeira, a bola sobrou. Jair ganhou. Cruzou na área, fechou. Sacha, empate! Gol! Do Galo, Sacha, número 18! Na marca de 8 minutos do segundo tempo. E olha a cara do Fernando Diniz. Cruzamento fechado. Passa do Luiz Henrique, sobra um bocado pro gol! Gol! Do Fluminense cano de novo! Que jogada pela esquerda, o cruzamento vem o Luiz Henrique e fecha! A bola passa e o cano... Chegou pro Luiz, ganhou do Natan. Limpou, apitou, mais um, bateu! Gol! Gol! Do Fluminense! Luiz Henrique, número 11! Na marca de 17 minutos do segundo tempo. Toca a bola pro Mariano, olhou pra ela, descolou, cruzamento fechado, desviu pro gol, pra fora! Era o Keno! De primeira ele tava batendo pro gol. A bola saiu por pouco, ela não entra. Tiro de meta pro Fluminense, hein? É, veio rodando. Keno, lá enfiada pro Hulk, ajeitou, bateu pro gol, bateu pra fora! Ah! O Nátio fechava pelo meio, e ele bateu cruzado entre as pernas do zagueiro, onde a bola vai, ó! Perigo, né? Tem muito... Tiro de meta pro Fluminense!